E representantes de quatro estados participam de audiência com o ministro do Supremo Luiz Fux. No encontro, foi discutido um possível acordo sobre a delimitação entre as divisas dos estados. O ministro Luiz Fux recebeu em seu gabinete governadores e representantes dos estados de Goiás, Bahia, Tocantins, Minas Gerais e Piauí para tentar uma conciliação sobre a delimitação de divisas entre os estados. Tema de uma ação da qual ele é relator. Ficou decidido que o processo está extinto com relação a Minas Gerais e que haverá uma nova reunião no dia 13 de dezembro. O ministro Luiz Fux acredita que a partir daí as partes devem entrar em acordo. Eles mostraram completa disposição de consenso e nós temos absoluta certeza que desse processo nós vamos resolver de maneira consensual com todos os estados que estão em conflito. A nossa ideia é que isso seja solucionado a partir do dia 13 de dezembro, estabelecidos os parâmetros, seja solucionado. Agora, nem cogitamos eventualmente do julgamento disso que ficaria para a pauta do ano seguinte. Houve, evidentemente, uma sensibilização de todos os governadores e nós temos um prazo de um mês até 13 de dezembro para fazermos esse diálogo entre os procuradores, os governadores e entre os estados. Agora, dois a dois, não é uma mesa única. Obrigada. Obrigada. Obrigada.